Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? O que é isso? Johnny Bagraja. Diga, nós tivemos telefone. Johnny Bagraja. Hoje o que é? Ele foi fechado na fronteira. Nos seus homens roubam. Johnny Bagraja. A foto é sua. Então? Você pode me dizer. Você pode me dizer? Quando a foto foi fechada? Você pode me dizer? Quando a foto foi fechada? Você pode me matar? Se eu falar assim, se eu não me matar, o que eu vou fazer? O que é isso? O que é isso? Rosalhe. Você pode me matar? Você pode me matar? Não! Não! Fala! Fala! Abel! Quem foi que informou no meeting? Nós não somos homens, mas não é com os homens? Mas alguém também não sabe. Mas alguém sabe que alguém sabe. Ele também nos vemos. Mas... Você me matou! Você me matou! Quem foi? Você me matou! Você me matou! Você começou antes de ir. Você não está comendo em um mante. Você está sempre fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está me matando em um papel. Eu me matou! Quem fez isso? O que aconteceu? Ela matou. Você pode me matar? Eu não sei, o que é? Eu te confiante. O que é isso? O que é isso? Ou ele vai morrer, ou ele vai morrer! Johnny? Johnny! Johnny, deixa eu! Deixa eu! Johnny! Onde você vai? Quem é ele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você nunca fez ninguém antes? Isso é o Jimmy Misty. Então? Quando ele fez o fotográfico, você deixou muito feliz com você. Não se esqueça. O que é isso? 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 Você não sabe que é isso? Não, não. Não, não. 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 Não.